2 mais! Boa! 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 2 2 É sua favor! Boa moleque! Boa! Passa, passa! Passa, passa! Bora, bora, bora! Bota o giro, bota o giro! Bota o giro! 2x0, 2x0, bora! 2x0, 1x0! 1x0! 2x0, 1x0! Nibar, Nibar! Fora o giro, ganha a posição! Ganha a posição! Correga a buna, giro! Boa, boa, boa! Vai, vai! Agarra na perna, Fábio! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Bora, Fábio! Levanta no giro que vai pular pro outro lado! Tocando a nossa perna aí Azevedo, Azevedo Azevedo, Azevedo Azevedo, Azevedo Nice! Isso, agora é a punhinha Agora é a punhinha Bora favor, tá 2x0 pra você 2x0 Alex 2x0? Não, não, não Obrigada Agora, Fábio Nice! Passa, passa Passa aí, passa aí Tira esse braço, tira esse braço Vai por cima, Fábio Vai por cima, Fábio Tá bom, vai por cima, Fábio Vai por cima, Fábio Aê 4x0 Boa, Fábio Tá perdendo, bicho Vamos, vamos, vamos Tira seu tempo, Fábio 4x0 7 minutos e 40, Fábio 4x0 pra ele, Fábio Vamos lá Alexandre Arnaut Nérico Easterling Ricky Gunn Final call Boa Boa, garoto É isso aí, é isso aí Atacando sem Bora, Fábio Vamos entrar, Fábio Abaixa um pouco mais essa postura, Fábio Boa, 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 boa Derruba, derruba Boa Boa, moleque Boa Isso Isso, perfeito A posição do braço, ganha a postura, ganha a guarda Ganha a guarda, ganha a guarda Ganha a guarda, ganha a guarda Isso, sai levantando Fábio, deixa bem travado aí, bicho Segura na perna dele, vambora, vambora Vambora, vambora Vai levantando, Fábio Vamos arrancar esse braço Bora, moleque Bora Bora Bora, moleque Vamos tirar esse braço daí Fábio, ataca o pé aí, Fábio Ataca o pé logo, Fábio, ataca o pé, porra É isso aí mesmo, Fábio Bora, boa, boa, moleque Boa E senhor, falta seis, bicho DG Segundo call, Josh Blackwood Yeah, yeah Faltam seis minutos, Fábio Faltam seis minutos, Fábio Faltam seis minutos, Fábio Fábio, Fábio, tem seis minutos, bicho Dá pra correr atrás, bicho Vambora, vamos movimentar aí Fábio, trava a meia, trava a meia, Fábio Trava Bora, Fábio Vambora Bora, moleque, bora Fábio, abaixa mais a postura, Fábio Fica mais baixo Ele tá entrando muito, cara Deixa ele vindo e vai naquela tua, bicho O bicho da cabeça grande vai sair, não Bicho da cabeça grande vai sair, não Deixa ele, espera ele atacar agora, e o senhor Ele tem que correr atrás, moleque Tá tomando de seis Bora Isso Isso Perfeito Perfeito Boa, boa, boa Fábio, guinotina, Fábio Porra Girou, 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 boa Perfeito, moleque Perfeito Mão na mão dele Bora, ganha, 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 ganha a posição Ganha a posição Roda para as costas Roda para as costas Bora, bora Porra, por favor Vai por cima, porra Por cima, por cima Perfeito Certinho, mano Certinho 4,5, Wilson 4,5 Fábio, empurra e levanta Fábio, empurra e levanta Fábio, empurra e levanta logo, bicho 4,5 Tem mais 4,5 Tem mais 4,5 Vem a cabeça dele aí Deixa ele entrar embaixo não Bora Deixa ele entrar embaixo, senhor Não deixa ele entrar embaixo Ele é mais forte, velho Ele vai te levantar no braço Bora, Fábio O jogo é ali mesmo, não, bicho? Boa, boa Saiu, boa, moleque Fábio, vai entrar debaixo aí, Fábio Bora, moleque Tem 4 minutos, moleque Está perfeito Perfeito até agora 4 minutos A ignotinha, Fábio A ignotinha Aí, aí, aí Boa, vamos pontuar Tem 2, Fábio Vamos passar Grava legal, Fábio Não deixa ele esgrimar, não Fábio Bicho, acho que vai bem na meia, Fábio Vai na mão dele aqui atrás Está com 4 Está com 4 Bora, Fábio Bora, Fábio Fábio, se tu passar, bicho Tu está quase lá Tem que passar Bora, deixa ele entrar Deixa ele entrar Passa e volta Passa e volta Boa, 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 boa Bora, Fábio Sai girando 3,40 3,40 Só espera para tu ir na tour, Fábio Vamos embora 3,40 Bora, moleque Perfeito até agora Perfeito É isso aí Bora, Fábio É isso aí É isso aí É isso aí Bora, Fábio Bora, Fábio Bora, Fábio Vamos entrar, deixa ele sacudir Vamos embora Bora, moleque Sai girando Isso, perfeito Bora, bora Bora, bora 3,40 3,30 Deixa ele correr atrás Deixa ele correr atrás Deixa ele correr atrás Bora, Fábio Vamos atacar a cabeça aí Finge que entra e vai Vai, Fábio Ele vai abaixar tua cabeça E no seu pescoço Ele é pescoço Boa Finaliza, Fábio Não sobe Vai nela Vai nela Vai nela Vai nela E põe ele pra fora 2 pontos aí Vai, meu Tá 6 na cor Agora passe no cor Vamos recorrer, vamos recorrer!